Repertório mais atualizado do Brasil é com a gente, Célão Júnior ao vivo Hoje, seu beijo não vai passar da minha bochecha Hoje, meu corpo não vai ser mais seu fechar de cesta Hoje eu tô desistindo pra sempre de nós E o bom perdedor aceita que perdeu Saí do meu lugar, me pus no lugar seu Entendi por que não me escolheu Não dá pra concorrer com o Zolê que cê vai Eu só tenho uma boca pra dar beijo, ela tem boca pra dar beijo Mas não dá pra concorrer com essa vida louca de resenha Quem é doido de pegar o amor e solta dez esquemas Quem é doido eu, ou melhor eu era Eu vou ficar bem, vai lá pegar na mão da festa Célão Júnior Hoje eu tô desistindo pra sempre de nós E o bom perdedor aceita que perdeu Saí do meu lugar, me pus no lugar seu Entendi por que não me escolheu Não dá pra concorrer com o Zolê que cê vai Eu só tenho uma boca pra dar beijo, ela tem boca pra dar beijo demais Não dá pra concorrer com essa vida louca de resenha Quem é doido de pegar o amor e solta dez esquemas Não dá pra concorrer com essa vida louca de resenha Eu só tenho uma boca pra dar beijo, ela tem boca pra dar beijo demais Não dá pra concorrer com essa vida louca de resenha Quem é doido de pegar o amor e solta dez esquemas Quem é doido eu, ou melhor eu era Eu vou ficar bem, vai lá pegar na mão da festa Vai lá pegar na mão da festa